Dezembro! Finalmente chegou o último mês do ano, o mês maravilhoso, antes das férias, onde tudo pode acontecer, mas a gente só tem duas certezas todo ano sobre dezembro. A primeira é que vai ter Natal, a segunda é que vai ter anúncio de aumento de tarifas do Mercado Livre. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vou mostrar para vocês o que muda e dar a minha singela opinião e contribuição para os comercizeiros de todo o Brasil. Roda a vinhetinha e vão entender qual o Mercado Livre aprontou dessa vez. Então, galera, fiz até uma apresentaçãozinha aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo, explicar melhor. Então, nós vamos falar sobre aumento de tarifas do Mercado Livre, começando o ano com o pé direito. Todo ano é assim, na verdade. Todo ano, a gente sabe, como eu falei aí, a gente tem certeza que esse comunicado vai chegar. Então, vamos lá. Antes de tudo, galera, quem é o Bruno Gontijo para estar falando do Mercado Livre? Eu comecei a vender em 2004 no Mercado Livre, mas era um meio que eu utilizava na época e nem existe mais. Então, eu consegui resgatar coisas a partir de 2008. Então, eu peguei só esse produto aqui, que era o produto campeão meu da época. Um deles, vou mostrar mais aqui, que era uma Potomatic, original micro-retífica. Então, vejam o que eu vendia aí todo dia, dia 22, que eu vendia 5, 6. Então, eu vendia bem, era o tal do produto campeão que o povo acha que descobriu agora. Isso aqui é em 2008, então, 15 anos atrás. E aí, tem outra aí, TableMate, original mesmo, ajustável. Vendia bem também, no dia 23, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 no dia 22. Então, é o tal do produto campeão aí. 15 anos atrás, já existia. E claro que esse produto não existe mais, nenhum dos dois. Então, é um dos motivos que eu falo aí do produto campeão. Mas esse é o assunto para outro vídeo, né? Produtos Renato Gaúcho. Tem bastante conteúdo aí sobre isso. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui é que tem 20 anos que eu estou nesse jogo, galera. Então, o que eu estou falando aqui, o que eu falarei aqui, é com conhecimento de causa, beleza? Então, vamos lá. Primeira atualização. Atualização nos custos de envio nas tarifas do FU a partir de 15 de janeiro de 2024. E aí vem aquele blá, blá, blá de sempre. Queremos continuar oferecendo cada vez mais serviços que impulsionem as suas vendas. Permitindo que você alcance compradores em todo o país. Cara, eles não usam vírgula. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante como a galera do Mercado Livre não sabe escrever. Com envios rápidos e de qualidade. Se você for ler, você fica até sem fôlego. Para seguir investindo e avançando em nossos serviços e diante do contexto macroeconômico do Brasil. É muito bom sempre botar a culpa no contexto macroeconômico. Faremos algumas atualizações nos custos de envio e nas tarifas do FU. Qual seria esse contexto macroeconômico? Segundo, amigos, me contaram que o Mercado Livre alegou. Seriam esse aqui. Novos preços da gasolina e do diesel passam a valer neste sábado. Petrobras avaliou o reajuste de preços do diesel. Uma semana após o reajuste, preços da gasolina tem alta de 6,3 e diesel de 12,8. Aí você pensa, ah, cara, realmente, vai ter que aumentar o frete. Porque o diesel aumentou. E a gente sabe que, infelizmente, o transporte no Brasil é basicamente o transporte rodoviário. Então, teoricamente, faria sentido. Mas aí você começa a pensar que lucro do Mercado Livre cresce 180% no terceiro trimestre de 2023. 359 milhões a mais do que o terceiro trimestre de 2022. Então, será que realmente ele precisa de fazer esses ajustes? Porque senão a empresa pode entrar numa fria, pode se dar mal? Será que realmente é necessário fazer mais reajustes, fora os três que já tiveram neste ano? E come-se e participação do Brasil nas receitas do Mercado Livre. A receita líquida obtida do comércio eletrônico foi de 2,1 bilhões de dólares. 2,1 bilhões de dólares, ou seja, mais de 10 bilhões de reais só no terceiro trimestre de 2023. Beleza? Então, para quem não sabe quem é o terceiro trimestre, é julho, agosto, setembro. Então, nesses três meses, julho, agosto, setembro, teve esse crescimento anual aí, em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior, de 45%. O volume bruto de mercadorias vendidas registrou um aumento de 32%. Então, o Mercado Livre está voando. Está voando nas vendas, está voando no lucro. Então, será que precisa enfiar mais um na nossa goela? No Marketplace é representado do Brasil nas receitas do Mercado Livre. A gente sabe que o Mercado Livre tem em boa parte dos países da América Latina. Por exemplo, no México, ele é muito grande, disputa com a Amazon lá. Está bem pareado quem é o que mais vende. Mas, a participação do Mercado Livre passou a ser de 57%. Uma alta de 4% em relação a 2022. Ou seja, quase 60% das vendas do Mercado Livre é no Brasil. Então, é a gente que está enchendo o rabo do Mercado Livre de dinheiro, galera. Não é... Claro que não é a Argentina, porque quem não sabe, o Mercado Livre é uma empresa argentina. Só que lá está mais quebrado que o time do Cruzeiro. Então, assim, é complicado, galera. Então, olha só, galera. O que é uma coisa que poucas pessoas conseguem entender? É difícil enfiar na cabeça das pessoas. A gente tem três forças principais quando a gente está falando de Mercado Livre. A gente está falando aqui de Mercado Livre, galera, mas poderia ser qualquer outro Marketplace. Porque o Mercado Livre aumenta, vai todo mundo atrás. Então, a questão aqui não é falar mal do Mercado Livre. É defender o nosso lado e mostrar como que isso impacta para a gente. E depois, claro, vou mostrar para vocês tudo que aumentou aqui. Mas eu queria primeiro fazer essas considerações aí. Então, a gente tem o Mercado Livre. Que é o nosso querido Mercado Livre. Que é o Marketplace. Poderia ser qualquer outro. Nós temos o Zip Commerce Z. Que somos nós que vendemos nessa plataforma para o consumidor final. Nessa ou qualquer outra. E temos, claro, o consumidor final. Então, essas são as três forças aí que a gente tem que entender o jogo. Então, galera, só que a gente tem... Entre várias outras coisas. Poderia falar de várias coisas, mas eu quero puxar aqui a atenção para uma coisa. A gente tem o TAR do catálogo. Quem vende no Mercado Livre sabe que de três, talvez quatro meses para cá, esse movimento de catálogo, que já tem alguns anos que tem, ele foi completamente intensificado. O Mercado Livre só quer gente vendendo no catálogo. Para quem não sabe o que é o catálogo, é a mesma coisa do Buy Box em outros Marketplace. Que na prática, vamos pegar produto X. Um iPhone, por exemplo. Em vez de ter vários anúncios, várias pessoas com preço diferente, todas com possibilidade de vender, ele cria o catálogo. Então, todos esses anúncios vão... Eles viram como se fosse um anúncio só. E ele só vai mostrar para o consumidor final, para o comprador, quem tiver as melhores condições. Que no caso do Mercado Livre, diferente de até da Amazon, por exemplo, é praticamente só preço. Então, quem tiver o menor preço, é o que vai vender. Quem não tiver o menor preço, não vende. Diferente de antigamente que você conseguia, com bons anúncios e tudo, vender, inclusive, bem mais caro do que o cara que está vendendo mais barato. E isso, a gente... Claro que a gente está tentando fugir disso, arrumar soluções, mas isso é o que o Mercado Livre quer. Porque sim, galera, dependendo, até faço outro vídeo depois, só para falar disso, todas essas forças que atuam. Porque a galera é muito inocente, cara. Tem dois tipos de bobo. O único que fala assim, aumenta, aumenta, o governo sacaneia ele, os marketplace sacaneiam dele, a mulher sacaneia dele, o mundo sacaneia ele, e ele fala assim, tem gente que chora e outros que vendem lenço. Ou seja, é um bobão, na minha opinião. E tem o outro também que... Ah, não, é só repassar o valor para o consumidor final. Cara, é tão louco como a galera tem uma teoria tão simplista na cabeça dele e não entende o mundo real, como as coisas funcionam. Então, galera, a partir do momento que o Mercado Livre aumenta as taxas, para o consumidor final não muda nada. Porque o Mercado Livre não quer ser um site mais caro, ele precisa ser o mais barato. Ele só é o que ele é porque ele consegue vender barato. as pessoas compram lá porque é barato. Então, o Mercado Livre não vai tomar nenhuma ação para que o consumidor final pague mais caro. Porque isso acontecendo, ele vai vender menos, ele vai lucrar menos. E não é o que o Mercado Livre quer. Então, entendam isso. Não vai ser repassado para o consumidor final. Nunca é. A não ser que fosse uma mudança a 10% na tarifa, que aí o cara não tem como segurar isso, tem que aumentar os preços. Por isso que o Mercado Livre faz aos pouquinhos. Para que ninguém modifique a precificação. Para que, na prática, o Mercado Livre aumente, que eu vejo como é que ele ficou mais grandão, porque ele vai aumentar a receita, vai poder investir mais em publicidade, vai poder ganhar mais dinheiro. E nós, que somos trouxinhas, os que ficam de papinho, ai, 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 meu Deus, me choram outra vez que lê isso. Ai, meu Deus, quem paga o consumidor final? É esmagado, galera. É esmagado. Porque aqui não vai mudar o preço. Aqui eles vão ganhar mais. Tá? E quem vai pagar a conta, meu filho? Quem vai pagar a conta é a sua margem, seu idiota. É a sua margem de contribuição que vai cair. Porque ou você pega e coloca no seu custo, esses custos adicionais, na sua precificação, aumenta o seu preço de venda e, consequentemente, você vai vender menos? Você vai perder no catálogo? Se é que você está conseguindo ganhar algum? Ou então, você vai absorver isso na sua margem de contribuição. Então, se você tinha uma margem de contribuição de 15, agora não vai ser 15, vai ser 13,5, vai ser 14. Isso vai acontecendo duas, três vezes a um ano. Isso é a prática. É a prática. Eu mostrei para vocês ali, tem 20 anos que eu faço essa merda. Quantos aumentos do mercado livre eu já vi? E todas as vezes a mesma coisa. Ninguém aumenta o preço de venda. Quem aumenta se ferra, para de vender. Então, na prática, quem assume toda essa ganância do mercado, eu não estou nem sendo um pejorativo, não. Eu acho que ele tem que fazer o que ele tem que fazer mesmo. Ele é capitalismo, ele é capitalista e, pelo menos, tem alguma coisa na Argentina ganhando dinheiro. Mas é o que é. Não tem aquele papinho furado ali. Ai, meu Deus. Atual conjuntura. É porque, para melhorarmos o nosso serviço. Mentira. Por que não põe na verdade a lei? Primeiro, aprende a escrever. Porque, puta que pariu, cara. Não tem uma vírgula, nenhuma notificação do mercado livre. É tudo mal escrito. Pelo amor de Deus, contrata com esse tanto de dinheiro que você fatura. Não dá para contratar um cara que sabe escrever. Não é possível. Então, galera, olha só. O mercado livre vai crescer cada vez mais. E a gente vai vender cada vez com menor margem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu já vi, sei lá, mais de 30, 40 aumentos do mercado livre. E sempre foi assim. Não seja um bocó. Não seja um bocó com essas frasinhas de efeito feita aí. E levando tudo na bunda e achando que está tudo bem. Então, vamos lá. Atualização a partir de 15 de janeiro. Atualização nos custos de envio do mercado livre e mercado de shops. Atualizaremos as tarifas de suas vendas que oferecem frete grátis no mercado livre e no mercado de shops. Você continuará tendo até 50% off. Cara, 50% off é muito engraçado. Você paga a metade do quadruplo no mercado livre. Eu acho que esse negócio, cara, foi o mercado livre que inventou a black fraud. Com esse papinho de 50% off, foi o mercado livre que inventou a black fraud. É só você cortar o frete numa transportadora que você vai ver que esse frete que a gente cobra é 4 ou 5 vezes o frete da transportadora. E ele ainda tem a cara de pau de falar que está te dando 50% off. Mas vamos lá. Então, o que mudou aqui? Aqui eu estou pegando a tabela antiga, essa da esquerda. E essa aqui da direita é a nova que vai valer a partir de 15 de janeiro. Essa tabela é para a região sudeste e quem está com a reputação verde. Verde ou lojas oficiais, etc. Quem não está com a reputação verde, galera, eu nem pus aqui a tabela porque é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim que não dá para entender. Então, por exemplo, o principal aumento que eu percebi foi nessa primeira faixa, até 300 gramas, de 300 gramas a 500 gramas. Então, por exemplo, 300 gramas, olha como que aumentou. De R$18,95 anterior para R$20,45. Então, na prática, foi um aumento de R$1,50. É muito. R$1,50. É quase 10% de aumento. Na segunda faixa aqui, de R$19,45, vai para R$20,95. R$1,50 também. R$1,50 também. Bastante dinheiro, não, meus amigos? Aqui, você vê algumas faixas que não aumentaram tanto, igual essa. Olha só, de 500 gramas a um quilo, passou de R$21,45 para R$21,95, R$0,50. De R$1 a 2 quilos, passou de R$22,45 para R$23,45, R$1 real. Então, você vê que o aumento não foi linear, pelo que eu dei uma olhada geral aqui. O mais prejudicado aqui é a galera que vende produtos leves até meio quilo, que vai ter um aumento mais substancial. Aqui também é de 3 a 4 quilos, passou de R$23,45 para R$24,95. Também R$1,50. Beleza? Então, cara, mais ou menos R$1,50. E algumas outras poucas faixas aí, está dando menos que isso. Agora, se você pegar a galera que não é do Sudeste, galera, essa galera está fodida. Porque, olha aqui, cara, esse aqui, o full, é porque se estiver em menos para o full, tá? Então, a gente considera o outro. Até 300 gramas, olha que absurdo para quem não é do Sudeste, R$29,75 vai passar para R$32,10. Então, R$2,65 de aumento. Aqui de R$30,50 para R$32,90 vai dar mais ou menos aí também R$1,50 por aí. Então, pessoal, difícil, viu? Difícil, caríssimo. E isso, eu te garanto. Eu te garanto, meu amigo, que se você pegar esses R$2 aqui e jogar na sua precificação, você vai vender menos porque o seu concorrente não vai jogar. Duvida? Aguarde, verás. Então, o que mais que vai mudar? Agora, todas as próximas que eu passar aqui não são 15 de fevereiro e são sim, a partir, desculpa, não é 15 de janeiro, mas é a partir de 19 de fevereiro. Atualização nas tarifas do full. Nos envios por coleta full, ou seja, o full film, onde a própria mercadoria coleta as mercadorias na sua empresa, vai ter um aumento em algumas tarifas e média 2% em relação às tarifas atuais. Tem até uma tabela lá, mas a tabela, como tudo, está mal escrita, não explica direito. Então, vamos entender aí que vai aumentar em torno de 2% as coletas do full na sua empresa. E mais, cara, nos custos de armazenamento diário, que eu chamo de Airbnb, que você paga para o seu produto estar lá, atualizaremos as tarifas para todos os tamanhos. Os produtos do mercado continuarão isentos desse custo. Então, olha só, custo de armazenamento para todas as unidades. Atual, produto pequeno, 5 décimos de centavo, vai para 5,3 décimos de centavos. O médio, 0,012, 0,012, 3. Cara, isso aqui parece pouco, né, galera? Agora, você imagina quantos produtos tem o full. Quantos produtos tem o full. Talvez até para a gente, assim, empresa menor, não faça nem tanta diferença aqui essa mudança em dinheiro mesmo. Mas para o mercado livre, cara, imagina o tanto de... Que essa pequena alteração aqui, que parece que é insignificante, gera mais dinheiro para eles. Mudança nos custos por inconformidade... Isso aqui, cara, é muito louco isso aqui, cara. Eu acho que talvez isso aqui seja o trem mais louco e pior que aconteceu. Olha só. Se você tem inconformidade nos seus envios, o custo por cada unidade será de 5 reais. Na prática, deixa eu explicar aqui, depois a gente lê. O que acontece? Quando você faz um envio para o full, você faz a programação de envio, ah, tudo que eu vou enviar. Chega lá e se confere o que foi enviado. Se der uma diferença de mais de 5%, ou seja, Ah, eu mandar 100 produtos e tiver 106, eu vou pagar 5 reais para cada produto, cada unidade que tiver diferença a mais. Olha que loucura isso. Então, por exemplo, se você declarar que vai enviar 1.000 unidades. Olha, eu fiz aqui a declaração, vou mandar 1.000. Mas quando chegar no centro de distribuição, antes de receber de 650, o custo de inconformidade será de 1.750 reais. Ou seja, 350, que é a diferença aqui, vezes 5 contos, cara. Olha que loucura. Se você declarar que vai enviar 400 unidades, mas não comparecer no horário, que nem é a diferença, você vai enviar, mas não comparecer, ou seja, não entregar, o custo por inconformidade será de 2.000. Você vai pagar 5 contos para cada unidade. Se você, por acaso, falar que vai lá no mercado livre, entregar e bater o seu carro no caminho, você está fodido, meu filho. Você está fodido. Além disso, a tolerância para inconformidade nos envios vai passar a ser 5, que antes eles davam 10 de tolerância, agora é 5. Então, explicando aqui de novo. Se você declarar que vai enviar 100 unidades, mas não tem a distribuição, você tem a 90, haverá o custo de inconformidade. Você viu 10% a menos que o declarado. Então, ele vai pegar as 10 unidades que foram faltando e meter 5 reais em cada. Então, observe que isso aplica para os revistas recebidos a partir de 19 de fevereiro, que é a data que eu falei ali. Não é só isso, galera. Mudança no custo por estoque antigo. O Airbnb está pegando pesado. O mercado livre está adorando, ganhando dinheiro para caralho com o Airbnb. Vamos atualizar as tarifas por armazenar estoque antigo. No caso dos seus produtos para o mercado, todas as tarifas terão aumento. Para o restante dos produtos, haverá menos a partir de 6 meses. Galera, o que está acontecendo com o FU? Eu fiz até um vídeo aqui, puto, que eu falei que eu não ia mandar produto mais para o FU. Você está mandando o seu produto para o FU? Sempre mandam 100 unidades por mês, sempre vende, tudo certo. E aí, de repente, você acabou de mandar 100 unidades, ele joga o seu produto para o catálogo. Você para de vender. Com 100 unidades paradas lá e depois, para você tirar isso, é um custo altíssimo. Ou você paga Airbnb, ou você retira, que não sei qual que é pior. Ou então, todo mundo sabe também, que pior do que isso do catálogo que está acontecendo, é essa notinha para o produto que eles inventaram. Então, você vende o produto. O comprador, às vezes, desiste de comprar, mesmo antes de você postar. O mercado ali vai lá e fala que você está tendo um péssimo atendimento àquele produto e para de mostrar o seu produto. E aí, você está com 100 unidades no FU. Você está com 1.000 unidades no FU. E aí, meu filho? Tanto de grana que o nosso amigo Amarelinho vai ganhar com o Airbnb com você, hein, cara? Puta que pariu. Aí vem a teoria da conspiração. O mercado livre está fazendo esses treinos de baixo negócio só para ganhar com o Airbnb mesmo. Eu não acho isso, cara. Eu acho que é incompetência, né? Eu já falei, cara. Tem uns três meses que o argentino saiu de férias, não voltou, não sei se volta mais. Enfim, galera, está uma zona lá mesmo. E eu, em 20 anos vendendo o mercado livre, eu nunca vi um lugar. As coisas estão tão desorganizadas como estão agora. Porque eles inventaram várias coisas simultâneas. Normalmente, eles fazem uma merdinha por vezes, depois arrumam e tudo funciona normal. Agora são várias merdas simultâneas, cara. Então, eu realmente não sei quantos vão voltar ao normal. E hoje, para mim, o full, cara, eu até resolvi mandar de novo aqui, mas eu estou mandando com bastante parcimônia. Se normalmente eu mandava 80 de determinado produto para o full em cada envio, agora eu estou mandando 10. Eu não sei se vai cair no catálogo. Eu não sei se algum comprador vai desistir do produto e ele vai nerfar o meu anúncio, o meu anúncio vai sumir, ninguém porque vai comprar mais. É difícil? E aí, ó. E aí, ó. Os Airbnb aqui, ó. Ó, 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 ó. Produto. Atual e depois, ó. A partir de seis meses aqui, ó. R$7,50 passou para R$8,00. De R$14,00 passou para R$15,00, R$30,00. De R$65,00 passou para R$70,00. Tá? Isso aqui é o custo mensal por produto, galera. Tá bom? Então, passando de seis meses, um produto seu, pequeno, você vai pagar R$8,00 por mês, um médio R$15,00 e um grande R$70,00. Então, coitado para mandar produto grande para o full, cara. Você pode ficar fundido, né? Isso aqui de seis meses, mas a partir de quatro meses já paga, né? Ó. Tá? Mas aí essa parte não teve aumento, teve de seis meses. E teve também aqui no supermercado. O supermercado, a partir de dois meses já está aumentando. O que era R$1,50 passou para R$1,60, R$3,60, R$3,70. Galera, isso tudo parece... Ah, não, aumentou R$10,00 de boa. Só que é por produto, né, cara? Se a gente tiver cem produtos lá parado, é uma grana boa. Agora, você imagina pro Mercado Livre, que deve ter... Porra, porra, é uncountable, né? Não sei quantos produtos tem lá. É produto infinito que eles têm lá. E claro, muitos com dois, quatro meses, quatro, seis. Tanto de grana que eles ganham com isso. Tanto de grana que eles ganham com isso. Tá? Galera, a apresentação é essa. Isso aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui não é à toa, galera. Isso aqui não é à toa. Tá? Não tô tirando os méritos do Mercado Livre, não. Mas... Será que ele não... Só a gente tem que exprimir a nossa margem o resto da vida? E ele só aumenta na dele? É capitalismo, eu sei. O problema é essa galera... Cara, não entende a realidade, cara. Entendeu? Não entende. Não entende que... Cara, você é um mero robozinho pro Mercado Livre. Galera, inclusive eu, que idiota, use o caminho do Mercado Livre, compro, eu nem ganhei, eu compro. É claro que eu não vou ganhar, porque o povo lá não gosta de mim, mas eu compro o caminho do Mercado Livre, compro os carrinhos, entendeu? Eu sou, como eu falei, velho. Síndrome do Estocolmo. Tá com síndrome do Estocolmo. Esses caras estão cagando pra gente. E vão continuar cagando cada vez mais, cara. Assim, quebra um, vem mais oito, eles estão cagando. E é isso, cara. Mas eu não tô recabando. Mas a realidade é essa. O problema é que esses caras ficam leitando. Ai, Mercado Livre, me ajuda. Ai, Mercado Livre, me ajuda. Ele tá cagando pra você, cara. Então, assim, faça como ele. Cague para o Mercado Livre. Use e abuse do Mercado Livre pra você vender mais, do jeito que você quiser. E não fica leitando, não. Deixa de ser trouxão. Deixa de ser trouxa. Valeu, galera. É isso aí. Mais aumento é o que é. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho